O que é que eu tenho aqui? Agora vejam só, aqui com um toque de magia. Pois é, e aqui então são os Beats Solo 13 Wireless. Estes meninos que aqui estão, estas beldades, vocês já vão ver, são umas maravilhas. São Bluetooth. Aguentam uma carrada de horas de autonomia. A qualidade é estupenda, estupenda. E diz aqui, isto é que é fenomenal, isto é que é fenomenal, que é o Fast Fuel. Eu carrego 5 minutos e tenho 3 horas de som. Brutal, não é? Brutal. Isto é incrível. Bem, mas vamos lá ver, vamos abri-los. O que eu tenho já a dizer é a caixa, apá, qualidade, alta qualidade, digamos assim. Porque, como sabem, eles pertencem à Apple. A marca é Beats, mas Apple adquiriu esta marca e qualidade da Apple transmitida para os Air Force. Vamos aqui abrir, vamos ver o que é que tem cá dentro. Ok? Pois é, a malta, e vamos lá abri-los e ver o que é que está cá dentro. Olha lá para isto. São bonitos. Mas vamos lá vê-los ainda mais bonitos. Ok? Vamos lá. Vamos lá ver o que é que temos aqui. Isto aqui, pá, leva um bocadinho a abrir. Ok? Epá. A caixa é muito espetacular. Muito espetacular. Ui. Muito bem acondicionados. Change the way you hear sound. Fantástico. Vamos lá ver se isto é mesmo verdade. Ok. É lindo. Olha. Olha só para esta caixa. Esta caixa não. Este saco. Este saco. Não é caixa nenhuma. Ok. Já levamos para aqui os nossos fones. Deixa eu ver o que é que tem aqui mais dentro. Ok. Isto vem aqui muito acondicionado. Temos aqui, penso que talvez seja o manual de instruções. Um mosquetão para os prendermos. O cabo USB para carregar. E o cabo para os carregarmos diretamente ao nosso telefone. Ou ao tablet ou ao computador, o que vocês entenderem. Ok? Ou o MP3. E agora vamos ao que interessa. Vamos já ao que interessa. Vamos tirar deste saquinho as máquinas. Oh malta. Olha só para isto. Olha só para isto. Ouve. Eu já estou de tocar e estou a sentir a qualidade incrível deles. Estas esponjas têm um toque espetacular. Olha. Já estou aqui a ver. Entrada para o jack. Entrada USB para vocês o carregarem. Se quiserem utilizar. Isto tem um material e uma qualidade incríveis. Ok? Aqui de lado. Temos o controle do som. Mais e menos. E aqui o emparelhamento com o Bluetooth do vosso aparelho. Temos o botão de play pause também lateral. Se quisermos fazer um play pause. Eles agora ainda estão aqui com os plasticos. Estão novinhos em folha. São extensíveis. Vejam a qualidade. Se isto não é plástico. Isto aqui não é plástico. Isto aqui não é plástico. Isto é limpo. São extensíveis. Para se adaptarem à vossa cabeça. Estou fascinado pela qualidade. Mas agora vocês perguntam. Será só a qualidade do material e o som? Vamos lá ver o som. Pois é malta. E estamos agora de volta. E vamos experimentá-los. Eu carregando aqui. Neste botãozinho de emparelhamento. Automaticamente no meu iPhone vai emparelhar. Vai aparecer aqui. E vou emparelhar. São espetaculares. E porquê um iPhone? Um produto da Apple. Só podemos ter aqui um iPhone 7. Para experimentar. Eu vou pôr agora aqui no play. Vou pôr aqui uma música. Não sei o quê. E vou experimentar. Como vocês não vão ouvir nada. Mas eu vou experimentar isto. Ok. Vamos lá ver. Que grande ação. Posso aumentar aqui o som. Vou aumentar agora. Pessoal. Isto é claro. Tem uma definição. Eu consigo ouvir. Aqueles toques metálicos de tudo. Muito bom. Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Possivelmente não. Mas eu vou tentar aqui. Aumentar aqui o som. Eu nem quero saber. Por exemplo. Isto agora nos ouvidos. O que é que vai sair aqui. Malta. Os graves. A envolvência do som. É do outro mundo. É do outro mundo. Não há explicação. Sabem aquela música. Quando nós. Vou fazer aqui uma pausa agora. Ok. Como viram. Parei. E voltei a tocar. Para outra vez. Aquela música que estamos a ouvir. Numas colunas. Numas fones. E começa a saturar. Estarmos a ouvir. Porque realmente falta definição. E está embaçada. Isto não. Sério. Isto que aqui está. É assim. Não me vou dizer. Compra. Porque. A não ser que tenham nerd. Porque estes meninos custam 300€. Isto custam 300€. É muito dinheiro. Mas. Eu hoje tinha mesmo. Pus trazer alguma coisa especial. Para o canal. E aqui estão eles. Os Solo. Três. Os Beats. Cá estão eles. Bem malta. E foi aí mais um vídeo. Aqui com o Johnny. Não se esqueçam. Subscrevam aí o meu canal. Cá em baixo. Não se esqueçam de subscrever. Deixem o vosso gosto. Façam aí o vosso comentário. Diga o que é. Tipo. Se já têm uns. Se não têm. Se gostavam de ter. O que é que acham. E partilhem com os vossos amigos. Porque eu. Amanhã cá estarei novamente. Ok. Com mais novidades. Um abraço. E até à próxima malta.